Tem uma bag cheia de codem Sangue de caçador espalhado na bens Essa pô é minha vida, minha avó já dizia O dia é da caça e o outro também É um fake thug de gang, vocês é Opusir de bandido, mas vocês nem é Eu grave bate forte, tipo candomblé Mas eu sei que vocês é medros e tem medo Mas eu faço essa porra pra virar história Junto com os meus mãos, a gente comemora Vai tá ficando rico bem antes da hora Pra não levar sua alma, cê vai ter que ir Mas eu faço essa porra pra virar história Junto com os meus mãos, a gente comemora Vocês parecem beat cantando vitória Hoje a morte dos caçador entra pra história Eu sou fake Drácula, cê é fake short Sua arminha de placa, não passa de ar short Mas te deixa pisar, cês é ultrapassado Cês vão fazer uma sopa com cola de ar Sua balana de prata, ó Cê tá atirando lata, ó Para que tá feio, eu já te falei Van Helsing da Deep Web Então a gente, eu não quero quem Aquilo você e sua gang Não me chama de Drácula Eu sou o B7, você sabe bem Passo de bens com essas vampirinhas Cês são caçador, só de mentirinhas Aqui no Nordeste, cê eu passo na 160, cê corre Tem uma legião, que te mata só de passar Tô na ladeira, manda vim buscar Pequena e irradinho JV que vai te acertar Não tô com forra nenhum, mano Caçador, mato na unha Acerto na tua jugular Os vampiros de Nike, boy Desfilando na pista Comprando tudo à vista Cê sabe bem Que nunca vai me alcançar É o início do jogo Bopiras querem um pedaço de mim Bora evadir, 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 evadir Todos os pecados no meu camarim Brinca comigo, eu te deixo ruim Acabo com isso, não é difícil assim Devo falta bem pouco pra causar teu fim Esse meio no meu copo não é limpo Essa garota quer chupar bem, mexe meu sangue Vejo medo dos meus inimigos de longe Solucionando o crânio em cima da estante Só vai passar da meia-noite Pisa no fundo sem a porra do cinto Trago comigo Brilho em todas essas notas Louis V estampado no cinto Gire e domino Tudo nessa capital Manipula essa drone, eu sigilo Ramos e balas E pra levita ela me dá Me chama de Blady Matando a sua sede Caçando essas vampiras Só pra ela me chupar na vã Falando merda no ouvido dessa roda Desabotando a sua roda Falo delas porque os caras Mano, eles são tão iguais Uma coisa na copa, tipo horrível Para sem chaves perdidas Maquina que hoje eu não ligo Queima nessa vai te uido Só com isso, isso tem paz Vocês nunca me deram ouvido Por isso eu mato, só rindo Zero, três, essa é minha ida Zero, três, essa é minha ida Zero, três, essa é minha ida Você nunca me deram ouvido dessa roda